A Cintu está com uma parceria aqui na Cies exibindo alguns dos seus projetores. Esse aqui é o modelo Lumios 3DS que tem iluminação sendo feita por LEDs. Ele é Full HD, exibe imagens em 3D e tem o design tradicional aqui da Cintu. O curioso, eu vou pôr ali na tela, nós estamos vendo ali as imagens sendo exibidas em 3D. O curioso é que essa é uma das poucas empresas que está exibindo a qualidade das imagens de um projetor. Que a gente sabe que ainda quando o assunto é imersão em 3D, é insuperável. Além desse projetor LED Cintu, Lumios 3DS, a empresa está mostrando aqui os seus super projetores também. Não estão em exibição, não estão exibindo imagens, estão apenas em exibição. Mas está aqui como curiosidade na Cies, a Cintu lançando aqui, mostrando e exibindo os seus projetores.